Olha pessoal, a melhor forma de você colocar a caixa de gordura em um nível é você fazer o ator dela lateral, tanto também na parte do fundo com areia grossa, ou seja, areia lavada. Você joga areia, aqui está no nível, aqui vou deixar um pouquinho de queda, pouca coisa para cá, porque nós vamos ter um desnível no piso para cá, uma leve queda para cá. Aí a gente joga areia na lateral, areia grossa, e aí a gente joga água. A água vai levar areia em qualquer espaço que tiver aí embaixo, para não deixar a água levar areia nos espaços. Mais água e mais areia, pai. Vamos compactar bem essa aqui, ó. Daqui a pouco, a hora que essa areia sentar, secar aqui, ninguém mexe mais. Volta jogar água do outro lado de cá para ela compactar. Se você quiser misturar uma areia com cimento, fica bom também. Traz água, pai, agora, na próxima vez. Compacta esse lado aqui. Olha, está em nível. Olha lá. É isso aí, pessoal. Tudo isso aqui é para garantir. É para nunca mais dar problema, entendeu? Depois o contrapiso vai vir aqui na borda dessa tampa aqui, ó. O que sai aqui, ó, para manutenção, limpeza, é somente essa que está redonda aqui. O piso vem aqui, ó, nessa altura aqui, ó. Vai ficar acabado aqui. Aqui, ó, vamos... Mais água aqui, ó. A água faz a areia lavada sentar. Hora que secar, meu irmão. Aí, ó. Beleza? Ok. Está pronto. Agora é só subir a tubulação de 50 aqui, colocar uma luva e jogar uma curva para poder receber o sifão da pia. E aqui nessa saída, uma saída de 100 milímetros que vai cair na rede mestra, na coletora. Beleza? É dessa forma que eu faço a instalação de uma caixa de gordura. Está ok? Daqui a pouco, ó, já quase não mexe mais. Fixou mesmo. A hora que essa água sentar com a areia, ela vai ficar firme. Fez concreto, acabou. Beleza? Esse nível aqui já está no nível do piso. O contrapiso vai estar um centímetro e meio abaixo. Porque aqui nós vamos colocar um piso porcelanato. Um abraço. Gostou? Deixa seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Fui! E até o próximo vídeo.